What's up, learners? Eu sou o Júnior Silveira, sou professor de inglês aqui no YouTube e hoje eu vou te recomendar as 5 melhores séries para você aprender e praticar o seu inglês na Netflix. E como que eu sei que são as melhores séries? Como que eu sei? É muito simples. Porque eu tô dizendo. Vai na minha que você brilha. E eu não vou ficar aqui explicando a história dos seriados que eu vou te indicar. Não vou fazer isso não. Você vai ter que assistir. E eu também não vou te explicar sobre o porquê que eu acho que esses seriados são bons. Pois várias professoras de inglês já fizeram isso aqui no YouTube e eu vou tentar fazer alguma coisa diferente. Ah Júnior, então o que é que você vai fazer, criatura? Calma. Olha só. Eu vou te dar a lista dos seriados e te fazer uma pergunta em inglês sobre um determinado episódio e temporada e você vai ter que ir até lá assistir e responder as perguntas. Fechado? Anotou aí? Ó, de novo. Assista os episódios dos seriados que eu vou te indicar e responda a pergunta que eu te fizer. Ok? Você pode responder aqui nos comentários, aqui embaixo, ou me mandar lá por mensagem no meu Instagram. Arroba Júnior Silveira Oficial. Combinado? Esse é o canal de inglês mais interativo deste Brasil. Primeiro seriado, Friends. Todo professor de inglês do mundo, todo professor de inglês que se preze já recomendou e usou Friends nas aulas, não é verdade? Ô teacher, vem cá. Você que está me assistindo, você já usou Friends, não? É claro. Corre lá para a temporada 2, season 2 e o episódio 15, episode 15 e responda essa seguinte pergunta. What does Dr. Bert do? What does Dr. Bert do? Assiste lá e vem responder aqui para mim. Ah, e assista tudo em inglês, hein? Vai me colocar áudio em português, lejinha? Em inglês. In English. Challenge accepted. Segundo seriado, Once Upon a Time. Eu já indiquei essa série lá no meu Instagram, seriado cabuloso que você precisa assistir e é lá também que está o meu maior crush no mundo das séries. Lena Paria. Go to the season 1, episode 2, and answer this question. What did Emma Swan do in Regina's Garden? What did Emma Swan do in Regina's Garden? Ou seja, o que a Emma Swan fez no jardim da Regina? Atenção, muito cuidado ao assistir essa série. Primeiro, porque você vai ficar viciado. E segundo, não se apaixone pela minha lana, hein? She's mine. The third one is Grace and Frankie. Learners, olha só, vocês precisam assistir essa série. Please. É muita brilhagem. Watch the season 1, episode 1, and answer this question. Why are Saul and Robert leaving their wives? Why are Saul and Robert leaving their wives? Anotou a pergunta? Então vai lá. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa resposta e curtir muito a série. Tenho certeza. De nada. Quarto, Fuller House. 1, 2, 3, 4. La, 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 la. Eu dei muitas risadas com essa série. O negócio é bom mesmo. Principalmente o personagem Max. Putz, aquele molequinho é uma figura. É o meu personagem preferido. E a pergunta que eu te faço é Why didn't Stephanie and Jimmy's first video have many views? Why didn't Stephanie and Jimmy's first video have many views? Para você responder essa pergunta, vai lá para o episódio 8 da temporada 2, ok? Episode 8, season number 2. O quinto e último é Glitch. Rapaz, se você gosta de ver os mortos ressuscitando e tudo mais, esse seriado é para você. Mas não é de terror, hein? Não, você não vai levar susto lá não. É uma história que até hoje eu não sei a resposta do que aconteceu. Mas enfim, assiste lá que você vai gostar e aprender pra caramba. E a pergunta que eu te faço é Who was Patrick Fitzgerald? Acho que é assim que se pronuncia. Who was Patrick Fitzgerald? A resposta está no episódio 1, temporada 1. Não deixe de assistir. Like nesse vídeo pra ficar feliz. Não se esquece de se inscrever neste canal e ajudar a compartilhar conhecimento em inglês para o seu país. Também peço que você me siga lá no Instagram pra ter um contato mais direto, um contato pessoal comigo. E acompanhar mais dicas de inglês. E a Poll Time! Que são as enquetes de inglês mais divertidas e originais deste Brasil. Eu te agradeço demais o tempo que você passou comigo aqui nesse vídeo. Thank you very much. You rock! Você é demais. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Nos vemos no próximo vídeo. Thank you very much for watching. E lembre-se todos vocês. See you around. Bye. Bye guys. Netflix and chill. E aí E aí E aí